E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje estamos aqui para o início de uma nova série com toda a família mobile galera. Vocês podem perceber aqui que tem o Alex. Fala aí Alex. E fala galera, aqui quem está falando é o Alex Playzzi. Tem o Levi aqui também, fala aí Levi. Fala galera, beleza? Aqui é o Levi. Tem também o Gabriel Gamer, fala aí Gabriel. Fala, beleza? Gabriel aqui mano. A gente vai estar começando uma nova série aqui com toda a família mobile. Nem toda a família mobile conseguiu aqui estar nesse vídeo para participar do primeiro episódio. Mas enfim pessoal, essa daqui vai ser uma série sobrevivência. Onde o objetivo é a gente fazer aqui uma cidade. E mano, o mais legal é que cada um vai ter uma função na cidade, tá ligado? Eu já vou adiantando aqui que eu vou ser o prefeito. Então qual é o meu objetivo? Fazer a prefeitura, tá ligado? Ver como é que está andando a cidade e tal. Vocês já sabem qual profissão vocês vão querer, velho? Mano... Eu estou pensando, velho. Eu também, velho. É, ao decorrer da série aí vocês vão escolhendo o que vocês vão ser aí dentro da cidade. E como eu sei que vocês aí que assistem aqui o canal do Meet gostam muito de cidade, eu planejei fazer essa série aqui com toda a família mobile, né? Eu acho que vai dar muito certo, porque a gente vai construir uma cidade aqui no sobrevivência. Então podemos começar já. Cada um vai estar gravando sua visão, né? Sim, bora. Sim, só bora, só bora. Então pessoal, como vocês perceberam, eu já peguei algumas madeiras aqui, né? Já comecei aqui pegando cinco madeiras e a gente vai começar aqui um survival normal. O pessoal já está aí também e a gente vai ter que ter o objetivo aqui de fazer uma cidade. Por isso até que o nome da série é Mobile City, né? E mano, se vocês já curtiram da ideia aí da gente construir uma cidade no mundo normal, tipo, não é o mundo plano, tá ligado? É o mundo normal. Que no sobrevivência e ainda em conjunto com várias outras pessoas, mano, já vai deixando seu like pra você mostrar que você curtiu a ideia da série, beleza? E como eu falei no início do vídeo que eu fiz com os caras aí, a gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. A gente vai estar aqui começando a nossa prefeitura, beleza? Como eu vou ser o prefeito da cidade, a gente tem que ter uma prefeitura aqui. Por enquanto vai ser uma prefeitura bem merrequinha, tá ligado? Bem ruinzinha. Porque a cidade ainda nem começou direito, tá ligado? Mas toda cidade precisa de uma prefeitura pra começar. Cada um vai estar escolhendo aí uma profissão, beleza? Cada um vai estar escolhendo aí algo pra fazer na cidade. Com certeza vai ter alguém que vai ser o mineiro, que vai minerar. E aí vai trocar os minérios por alguma coisa na cidade, tá ligado? Vai ter também lojas aqui, onde o pessoal vai poder vender as coisas, vender minérios, vender armaduras, tá ligado? Cada um aqui vai arranjar um jeito de ganhar vida aqui na nossa cidade, tá ligado? Tá todo mundo pegando madeira, porque como vocês sabem, é o item principal, é o item primário aqui de qualquer survival, né? Pra gente fazer qualquer coisa. Eu tô pensando em fazer a prefeitura de madeira, tá ligado? Ela vai ser bem fininha, vai parecer uma casinha agora no início. Mas aí ao decorrer da série a gente vai expandindo ela, certo? Então, ó, eu já peguei aqui 24 madeiras, o que que eu vou fazer? Eu vou usar as toras de carvalho como sustentação da frente da nossa prefeitura, tá ligado? E aí eu vou usar as tábuas de carvalho pra ser meio que as paredes. Eu acho que vocês conseguiram entender qual é a minha ideia. Eu não sei se vai dar certo, mas ó, eu vou estar fazendo pelo menos um pack aqui, ó, de madeira processada, como vocês estão percebendo. E aí eu vou deixar algumas toras de carvalho aqui no meu inventário, pra gente poder estar fazendo essa decoração que eu falei pra vocês, como se fossem algumas colunas. Os caras deixam flutuando madeira aqui, véi, ó, as árvores, as ideias, véi. Se o áudio do início do vídeo ficou um pouco estranho, né, ficou diferente desse aqui, vocês já sabem que é por causa da cal, né? Enfim, galera, agora eu vou pegar um pouco de madeira e a gente já começa a construir a nossa prefeitura, beleza? Então, pessoal, como vocês estão percebendo, eu já fiz aqui, ó, quatro colunas. Igual eu falei pra vocês, aqui vai ser o local onde a gente vai fazer aqui a prefeitura da cidade, certo? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer, que é um item básico aqui que a gente vai precisando, é aqui uma picareta e também um machado, né? Daqui a pouco eu vou estar buscando pedra, né, como qualquer survival raiz, né, survival normal. Mas, mano, eu vou estar aqui primeiro fazendo aqui essa frente da prefeitura, pro pessoal que tá aqui no mundo já ficar ligado, tá ligado? Nossa, véi, ligado tá ligado, beleza. Aí a gente sobe aqui desse jeito, ó. Como eu falei pra vocês, as paredes da nossa prefeitura vão ser feitas aqui de tábua, né, de carvalho, como vocês estão percebendo, eu vou subir aqui. Nossa, já tá começando a ficar de noite, ou seja, a gente teria que ter ovelha, né? A gente teria que ter ovelha aí pra matar elas e pra conseguir, né, pra gente dormir, véi. Mas a gente não conseguiu ainda, então eu não sei se eu comecei bem, tá ligado? Eu não sei se eu comecei bem porque eu já comecei construindo, mano. Em vez de eu pegar os itens, pegar os recursos e tudo mais, já comecei construindo. Eu vou fazer só a fachada aqui mesmo, vou quebrar essa árvore aqui que ficou flutuando, né? Eu sei que ela ia quebrar sozinha. Ó, agora essa parte do vídeo vai ficar um pouco escura pra vocês, porque realmente ficou de noite aqui, né? Então não tem muito o que fazer, mas tudo bem, galera. Fazer pra cá também e deu madeira o suficiente pra gente fazer pelo menos aqui a fachada da nossa prefeitura, galera. Vai ficar desse jeito aqui a nossa prefeitura, olha aí, galera. Beleza. Agora o que a gente precisa? A gente precisa tá dando uma minerada. Enquanto isso, eu vou tentar achar alguma ovelha, certo? Eu vou tentar achar alguma ovelha pra gente conseguir aqui uma cama, né, véi? Mas o pior é que eu acho que nem vai adiantar muita coisa, porque o pessoal aqui tem que ter cama também. Ó, eu vi uma ovelha ali na frente. Vou ver o que eu vou fazer, beleza? Provavelmente eu vou pegar alguns recursos aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal, olha o que eu fiz aqui, mano. Basicamente, ó, tem o Alex me chamando ali. Mas, mano, basicamente aqui, ó, tá escrito Prefeitura de Miticite. E olha o que eu fiz, mano. Fiz aqui a fachada da prefeitura. Ele falou cola, terminei. Vou colocar aqui um ok. Ele tava fazendo a mina, mano. Não sei se ele vai ser o mineiro aqui da nossa cidade, né, mas o Alex aqui tava fazendo a mina da nossa cidade aqui, véi. Terminei, mas cadê, véi? Cadê a mina, cara? Ué, cola aí, terminei. Cadê ele, mano? Deixa eu seguir ele aqui pra ver se ele realmente fez a mina em algum lugar, véi. Ou ele só tá se escondendo aqui dos bichos, eu não sei, galera. Eu vou falar aqui, ó, cadê? Já tá evoluindo aqui, já tem a fachada lá da nossa prefeitura, como vocês estão percebendo, né? Já até escrevi prefeitura e eu já tô com outra placa aqui na mão. Pra gente poder escrever também mina, onde for a mina, tá ligado? Será que é aqui? Ah, é aqui, então. Ah, tá. Ai, mano. Vou morrer, cara, na moral. Muito difícil, vocês podem perceber. Ah, cara, morri, morri, morri. Tá muito difícil, tem muito mob, tá chovendo. Assim, a gente começou incrivelmente essa série, cara. Começou de uma forma explicável, tá ligado? É muito, 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 muito impressionante isso daqui, véi. Mas, enfim, eu vou pegar aqui os itens, ó. Morri aqui. Os caras já pegou todos os itens, mano. Ô, meu Deus. Tá, vai ser aqui, então, a mina, beleza? Enquanto o pessoal não tiver cama, não vai dar, véi. Ó, vou quebrar aqui. Vou morrer de novo, véi. Não, 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 não. Sai fora, véi. É o cara aqui com tridente. Eu volto com vocês quando a gente já tiver feito a mina, certo? Então, pessoal, a gente já achou aqui um lugar onde a gente vai fazer a nossa mina, certo? Eu já morri várias vezes, como vocês podem perceber. Os itens estão todos aqui ferrados, né? A gente decidiu ficar forte primeiro, pra depois começar a fazer a cidade, porque não rola. Não dá pra fazer aqui sem os itens necessários, né, véi? Sem os itens primários aqui. Então, a gente vai tá pegando aqui pedra, como vocês estão percebendo. Eu tô pegando pedra aqui na mina, certo? Tá tentando achar ferro pra ficar mais forte. Eu sei que eu preciso de madeira, né? Eu tava com muita madeira, mas eu acabei morrendo e perdi meus itens. Alguém pegou, provavelmente. E eu vou tá pegando aqui algumas das pedras aqui, ó. Já peguei 26, ou seja, já dá pra fazer alguns itens aqui de pedra. Melhor do que esses de madeira, né, galera? Ó, eu escrevi aqui, ó. Mina de Miticite. Lá vai ser a nossa prefeitura, como vocês já perceberam, né? O pessoal tá aqui mineirando e tal, né? E tem que fazer fornalha, mano. Tinha uma fornalha aqui, mas parece que os caras já pegou, né, e tal. Agora, galera, o que a gente precisa? Vamos pegar aqui mais madeira, certo? Eu vou tá cortando aqui o vídeo, porque agora, basicamente, é aquela parte do survival raiz mesmo. Onde tem que pegar os itens e ficar mais forte, né? E aí eu já volto com vocês quando tiver um pouco mais forte. Mas antes, se você assistindo o vídeo até esse exato momento e ainda não inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e pra fazer parte aqui da Família dos Mitos. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Tem vídeo quase todos os dias pra você, de segunda a sábado. E eu tenho certeza que você aqui não vai ficar sem conteúdo. Se inscreva pra você ver os próximos episódios dessa série aqui. Pra você ver se vai dar certo esse negócio que a gente quer fazer. Tipo uma cidade, uma vila aqui no survival, beleza? Então, basicamente, galera, eu tô pegando aqui mais madeiras. E aí a gente já pode aqui tá ficando mais forte. Então, pessoal, vocês podem perceber que eu já tô mais forte, né? Tenho aqui, ó, machado de pedra, picareta de pedra. Consegui também aqui, ó, três ferros, beleza? Que o pessoal tá minerando ali. Então, eu já vou tá fazendo aqui uma picareta de ferro. Porque aí a gente já consegue tá pegando diamante se aparecer, né, galera? O que eu acho muito difícil agora no início. Mas já temos aqui também a nossa picareta de ferro, certo? Esse arco encantado, antes que vocês me perguntem, peguei de um esqueleto. E aqui a gente fez meio que uns itens pra todos, pra todo mundo se ajudar. Aqui, ó, no baú tem várias coisas aqui, ó. Tem ferro. Pro pessoal aqui poder se ajudar. E agora a gente vai continuar minerando aqui, ó. O pessoal já tá minerando, certo? Em busca de mais itens aqui pra ficar mais forte, certo? Então, pessoal, basicamente, olha o que eu achei aqui. Eu tava minerando e consegui achar aqui ferro, mano. Achei bastante ferro e isso daqui vai ser muito bom. Eu vou tá esquentando eles lá em cima, junto com vocês, certo? Realmente, agora a gente vai ter pelo menos uma espada de ferro pra enfrentar aqueles monstros de noite que realmente estavam muito difíceis. A próxima coisa que todo mundo tem que fazer aqui é matar bastante ovelha, né? Pra gente conseguir, de uma vez por todas, todos dormirem, né? O pessoal já terminou de gravar e eu fiquei aqui um tempo a mais, ó. Tá eu e o Alex só, beleza? Mas eu vou tá esquentando aqui os ferros pra conseguir fazer a minha... Nossa, velho, tá de noite. Consegui fazer aqui a minha espada, beleza? Então, ó, já... Eita, mano. Olha aí, ó. Olha os carinha que já tem aqui, ó. Meu Deus, cara. Será que eu sou bom de PVP? Nossa, eu ainda tava sem vida, hein? Aí é fogo, velho. Olha, já tem ferro aqui que os caras tá esquentando. Já vou botar mais pra esquentar aqui também. Tomara que os caras não fiquem roubando, tá ligado? Porque não faz sentido, mano. É todo mundo junto aqui. Eita, poxa. Nossa, velho. Deixa eu matar esse zumbi aqui. E é isso, galera. Basicamente, esse foi o episódio. Eu vou tá iluminando aqui com essa tocha. Esse lugarzinho aqui onde tem os itens pra todos, né? E vou tá fazendo aqui uma espada. Ai, 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 ai. Nossa, velho, eu fiz duas espadas? Será que eu fiz duas espadas, velho? Meu Deus do céu, velho. Eu tô quase morrendo. Eu vou ter que ir lá pra baixo porque é mais seguro aqui embaixo na mina. Tem menos monstro, tá ligado? Eu vou ficar aqui embaixo. Provavelmente eu vou tá deixando essa espada lá no baú, beleza? Mas é isso, galera. Já compartilha esse vídeo com um amigo seu pra apoiar o nosso trabalho, pra apoiar a série aqui, pra divulgar a série, pra divulgar o nosso canal. E pra ele também poder tá acompanhando essa série aqui, beleza? Que eu acho que vai ser muito da hora. Vai ser uma série muito top aqui no MCP. E uma das séries mais top, na minha opinião, aqui pro nosso Minecraft Pocket Edition. Então eu vou tá deixando aqui essa espada aqui. Se você gosta de aventuras, assim como vai ter aqui nessa série, confere o livro do Mitch que tá aí na descrição, beleza? É uma aventura super legal, onde três personagens vão passar por vários perigos dentro do mundo do Minecraft. Vão ter que enfrentar vários bosses, enfrentar várias enrascadas. Então se você gosta de aventuras e gosta de Minecraft, você vai gostar do livro. E aí você já aproveita e apoia o Mitch aqui, ajudando o nosso trabalho, certo? Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Eu vou falar aqui, falou pro Alex. Eu vou falar, falou! Eu vou falar, falou aqui. Pediu tocha, velho. Eu vou falar que não tenho, porque realmente eu não tenho, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma tocha. Eu não tenho, velho. Eu vou falar aqui que vou ter que ir. E é isso, galera. Tchau, 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 tchau.